Pra quem não sabe, eu tenho o segundo canal de um jogo novo muito legal, que une Free Fire com Fortnite e se transforma no Omega Legends, que é um novo Battle Royale muito top, muito divertido, e que eu tenho certeza que você vai gostar. Então confere aí, o link tá aqui no card e no comentário fixado aqui embaixo. É nóis, agora bora pro vídeo. É rapaziada, o Pennywise é malucão, olha lá, o George comprou um monte de carro, tudo chimbica! Explode! Fala George! Pennywise na área, velho! Que raiva, pessoal! Eita, pigo, é ó! É, George! Que raiva! Ai! Minha perna com minhas artroses! Tava aqui, moleque! Fica esperto! Ô, George! É to irritado! Você sempre gêna pra acabar com tudo, seu chato enjoado! Olha só, eu sempre gasto uma flutuada com esses carros! Vamos descer, vamos descer isso aqui de bike, George! Vamos descer de bike, vamos descer! Ó, que sobrou, né, também? Que bike bonita é essa? Cadê, George? Deixa eu ver a bike bonita aí, ó! Porque a minha aqui é uma bosta, essa bike aqui! É uma BMX! Deixa eu ver, cadê o George? George! Ai, 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 ai! Eu vou cair aqui! Eita! Calma, George! Não é? Não começou ainda a descida, não, a bobada! Ih, ele caiu ali! Eu tô em cima na montanha! Eu tô na montanha! Eu tô subindo! Cacido! Aqui tá, Léo! Muito bugado! Olha só! Caraca, moleque! Olha como é que o George pilota essa bosta! George, você é muito feio, cara! Entra aí, pra eu ver! Mas eu vi uma bicicleta melhor do que essa minha! Eu vou pegar essa! Vou tentar fazer uma manobra aqui, vou tentar fazer... Aqui, aqui, ok, ok, aqui... Ah, errei! Nossa, essa bicicleta, ela é muito rápida! Eita, tem um go aqui! Essas que são as boas, George! As rápidas que são as boas, George! Você tem que aprender isso! Tem do lado! O que é? Eu tô no lado da parede! Ué, pra mim você tá aqui, George! Eu não! Eu tô aqui dentro! Eita! Eu saí! Ai, ai, ai! Caramba, George! Você bugou! Aí, vambora! Vamos descer esse morro aqui, vamos! Tá, eu tenho que pegar! Acho que eu vou pelo meio ali, ó! Consegui! Tô indo aí! Ainda bem, você ficou quietinho! Aqui, ó! Chega aí, George! A gente pode descer por esse teleférico e embrasar, moleque! Não, não é por aí não, cara! É por aqui! Tem que entrar aqui, ó, burro! Fazer o quê, né? Vamos embora! Fazer o quê? Ai, minha bicicleta! Ai, caramba! Eita! Ah, tô rolando igual a avalanche! George! Ah, George! Ah, 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 ah! Eu não vou fazer minha bicicleta! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, George! Ah! É bem você, pelo arde! Ah, parei! Ah, ah, ah! Sabe o que é coisa? Ah, ah! Ah! Eu vou embora! Ah! Eu vou pra uma ilha! Ah! Ficar sozinha! Ah, o quê, George? Tá bom? Volta aqui, George! Eu vou pra uma ilha ficar sozinha! Falou pra você! Irmãs! Ah, não! O George não pode me abandonar aqui nessa montanha! Se ele for pra ilha, eu terei que ir também pra arregaçar por lá! Eu vou aterrorizar a ilha dele! E botar ele para flutuar na ilha também! Ai! Ai, que droga! Eu odeio ser velho! Ai, 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 caraca! Ai, minha coluna! Ai, ai, ai! Eita! Ai, ai, ai! Caramba! Eu vou ter que ir atrás do George! Ai, caraca, moleque! I believe I can fly! Eu tô velho! Eu sou Pennywise! Ai, caraca, moleque! Ah! Meu Deus do céu! Parece que eu tô chegando na ilha do George! Ali! O George tá naquela ilha ali! Vamos, moleque! Vamos com tudo! Ai, ai, ai! Caramba! Ainda bem que isso aqui não é vida real! Deixa eu pegar esse avião aqui e ver o que eu consigo fazer com ele! Sobe na horizontal! É! Não! Não! Eita! Vou pilotar! Uhul! É isso, George! Agora eu vou ter que fazer um esquema doidão para conseguir fazer o meu plano com o George! Cadê ele? É, aqui! Ótimo! Perfeito! George! Cadê você, meu filho? Pennywise! Tá na escuta? Tô na escuta, George! O que você vai fazer com esse avião? Por favor, não tá aqui um... Um... Míssel nele! Por que não? Porque ele é seu, o avião! Mas é pra isso mesmo, pra acabar com você! Mas nós não queremos que o avião... Ah! Seja destruído, não é verdade, George! Vem, é pra cá, Plenoise! Eu não estou te achando... Ah! O avião tá parado de funcionar, George! Ele está quebrando! Eu vou ter que fazer um pouso emergencial! Quero só ver se você vai conseguir pousar! Ah! Onde está a ilha do George? Onde está a ilha do George? Eu tô bem embaixo de você! Fica rodopiano ao redor da minha ilha! Agora tá longe, tá, entendeu? Ah! Eita! Volta aqui! Não! Ah, George! O avião tá caindo, George! Não! Que loucura! Caramba, caramba! Tem mais um carro aqui que tá inteiro! É, quase inteiro! Inteiro é nada! Eu tô escondido aqui! Eu vou te capturar agora! Eu vou te levar pra polícia, moleque! Ai! Não! Tô vendo o carro! Ai! Acredito! George! Ele não faz! Você não pode ficar mais nessa ilha! Vou te dar uma benta bunda aqui, ó! Toma! George! A nossa chance de sair dessa ilha é aquela... Aquele barco ali! O que é o barco que você tá carregando aí? Hã? É a manopla do infinito! Mas, George! Nós temos uma chance de sair dessa ilha! É aquele barco ali! Nesse momento, nós temos que agarrar cada oportunidade como se fosse única, George! Então, vamos pegar o barco! Caramba, George! Vamos, Stealth! Aqui embaixo da água! Tá me vendo aqui? George! Eu vou destruir o barco! Não, George! Não faça isso, George! É a única chance de nós sairmos daqui! Abaixa! Vem aqui comigo! Venha! Venha na água! Mergulha! Mergulha! Aqui! Olha só! Isso aí, George! Vamos indo! Vamos indo! Vamos indo do Stealth! Aqui embaixo da água! Embaixo da água! Vai! Vai! Vambora, George! Vambora, George! É o quê, George? Como você consegue a flor da água? Ah, por que eu tenho poder? Eu sou uma besta! Vamos lá! Que beleza! Não, vamos ali! Vamos ali no barco, George! Mergulha! 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 Somos corais! Eu nunca tinha invadido o fundo do oceano assim! Que da hora! Eu tenho que aprender o que me ele! Vou vazar daqui! Ah! Ai, 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 ai! Você acha que eu não ouço, George? O que você fala? O quê? Seu otário! Sai! Não! Ah! Não! Eu vou entrar também! Eu vou entrar também! Otário! Já estou aqui, George! Já estou aqui! E se você quer saber? Eu que controlo esse barco! Ah! Ah, não! Não acredito! Não está dando! É! Minha espuma! Não, para a direita, não! Ah! Olha! Ele vai, seu louco! Ah! Eles vão sair daqui! George! George! Para, para aí! Para aí, para aí, George! A marinha está ali! Sai do barco, George! Sai do barco! A gente tem que fazer o tempo! A marinha está logo ali! A marinha! Não estou vendo nada! Tchau, otário! Não! Não! Tchau, otário! Me deixou aqui! George! Olha para cima, moleque! Eita! Uhul! Eu queria que você estava vendo! Está me vendo aqui! Está me vendo aqui! Deixa eu ir para mais novo! Rapaz! Estou na praia! Nossa! Que bizarro isso! Pelo alto! Como é que você conseguiu? Está vendo, moleque? Sobe aí! Para eu te mostrar de novo! Espera aí! Estou indo aí! Uhul! Sobe aí, cara! Quero só ver isso aí, viu? Vai ficar maneirão! Estou te falando! Sobe! Como é que você consegue fazer esse negócio mais louco? Eu não consigo! Olha só! Olha! 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 A gente pode ir lá para o sol! Oh, caraca! O que acontece se a gente for para o sol? Nada! Olha! Agora vamos cair no fundo do oceano, George! Essa é a vibe! Ivan Leigh vai ter fly! A gente não vai morrer, George! Relaxa! Eu estou com medo! Quem disse que barco não afunda? Uhul! Assim eu transformo qualquer barco em submarino! Nossa! Ele é muito rápido! Muito, George! Agora vamos fazer uma coisa inusitada que ninguém nunca fez! Descer o Monte Chile de barco! Vamos ver o que vai rolar, George! Reza para Deus! Vamos indo! Aê! Aê! Foi meio bosta! Pronto! Vamos embora, George! Aê! Eita! 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 Que lindereza! Eles vão chegar tremendo! Uau! Eita, moleque! Vamos parar aqui! Vai parar aqui! Travou! 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 Perdeu a emoção! É com emoção ou sem emoção? É com emoção, George! Para finalizar, vamos só dar a queda final! Uhul! Valeu, otário! É! Eu quero fazer isso comigo! Ufa! Ah! Uhul! Ainda bem que eu carrego o paraquedas sempre comigo! Caraca, George! Foi a coisa mais irada que nós já fazemos! Mas! Para! Deixa eu ver o fim da... Ah, que doideira! É! É isso, George! Vamos para casa agora! Aproveitar o batidão! E aí! Vamos lá! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho